Boa tarde, Nicolas falando aqui e eu estou lançando uma campanha no Kikante. Queria a ajuda de todos aí porque vai ser muito bom para mim ir lá realizar seu sonho, ir lá nos Estados Unidos, tocar com grandes músicos, conseguir uma bolsa para estudar. Porém, eu não tenho dinheiro para passagem nem estadia. Então, preciso da ajuda de todos vocês, entrem no link do site e vejam as recompensas. Está bem legal, bem bonita a campanha. Aqui está o rascunho dela já e vou estar lançando ela hoje. Vamos nessa, vamos brincar de música e ser feliz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.